E eu que coloquei todos os meus amigos num desafio do Murder Nós todos se vestimos de Godzilla e meu, aconteceu muita coisa Porque não dá pra saber quem é o Godzilla, amigo ou inimigo Então vamos lá, porque esse desafio vai começar Tá, tá, ô, pera, eu tô de... é, eu tava, eu tava de... Eu já comecei morto já Ô, pera, você também... você é um Godzilla, impera, você é um Godzilla Meu Deus, tá muito grande, tá muito gigante, né Não, eu, eu, eu comi muito, eu comi muito, é, sopa de macaco Meu Deus, olha eu caindo aqui no meu, 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 meu Deus Peraí, ó, a gente tem que ganhar, é o time dos Godzilla contra o time dos Kaijus Rodan, tá bom, vamos lá Não, é, é o Rodan, ó, nossa, tem um Rodan aqui Tem um Rodan, dois Rodan Tem um Rodan maluco aqui Tem um tubarão que acha que é Godzilla É a blusa do... é o Godzilla É, e tem um cara aqui com a cabeça de Dragon É isso Mas vamos lá que o time dos Godzilla vai vencer o time dos Kaijus Porque aqui no Murder nós tá profissional já, né, hipera? Já, já tô profissional, já importa a arma, eu já consigo e... É muito, é muito feio, você é muito feio, hipera Eu sou feio, eu sou o tamanho, você fica no mundo Tá, vamos lá Eu tô... eu não sei... o que que será que eu tô? Vamos lá Eu sei, não pode não vai falar né, hipera, vai falar... então vai entregar a nossa posição aqui A galera ta, ta, tá ouvindo nossa, nossa tolzeia aqui, hipera, oh Aqui, oh, tô aqui, oh, tô aqui É combinado, nós não trair o outro que nós é pai e filho, aqui Eu sou do bem, tá 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 Eu sou 2020, ô, eu sou deus, tá É o time, eu sou do bem, tá Calma, calma Calma, 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 ó, o tubarão, calma O tubarão o que foi? Que foi? Que foi? Você tá correndo? Calma Pega ele! Pega ele! Pega ele, duvarão! Pega ele, duvarão! É só mingo! É só mingo! Meu Deus do céu, tá todo mundo... Meu Deus, o que que é isso?! Corre! Corre, Impero! Pegaram eu, Impero, pegaram eu! Pegaram eu, pegaram o Godzilla Gordon! Impero? Escudido! Escudido! Corre o jake, acho que ele nunca vai me ver! Impero, ele tá muito escudido! Mas eu esqueci de ir aqui, ó! Vai, Impero! Será que você não segue? Impero vai abaixar! Achou! Corre, corre! Corre, corre! Ai, o King Dora! Corre, o King Dora! Meu Deus, é muito grato com seus papai e seus pedaços! Não, não era meu pedaço! Nossa, não era meu! Pega o cuidado! O King Dora vai pegar você! Impero, pelo amor de Deus! Eu tô muito perto! Eu tô muito bugado aqui em cima! Ai, velho! Vai! Todo mundo deixando o like no vídeo! Pra ajudar o Impero a se esconder o mais rápido possível! Em 3... 2... 1... Boa, Impero! Impero, não esquece de usar o nosso código, que é Ferrabux! Tamo junto! No meio do... Não tem como! Ai, Impero! Não! King Dora pegou o Godzilla de novo, velho! King Dora catou o Godzilinha! Tadinho do Godzilinha! A gente tem que fazer uma coisa, Impero! A gente é dupla! Você não tá colaborando na nossa dupla! Mas eu não tenho arma pra combater ele! O que eu vou fazer? Você consegue se esconder em qualquer lugar! Eu não consigo, cara! Eu não caiba! Você é um pouco gigante! Eu sou o Godzilla do tamanho real, cara! Desculpa! Não fala assim comigo, eu vou chorar! Tá, é... A gente vai ter que se esconder num lugar que caiba você, tá? Vamos lá! Vamos pensar! Porque conheci os abafos atômicos neles! Que eu não sou crescido ainda, eu não sei fazer isso! Não sabe fazer... Cospe neles então! Nossa! Eu fiquei muito caindo! Tudo deitado! Tudo bem, tudo bem, calma! Tudo bem, tudo tranquilo! Tá, eu sou do bem, tá? Cadê você? Olha aí, eu consigo fazer! Flutuar! Cara, eu sou poderoso! Ó, fica sentado! Ó! Eita! Como, mano! Passinho! Eita, nóis! Tomou! Oi? Opa! Impero? Vem aí! Inimigo! Achou inimigo? Boa! Vai, Impero! Vai, Impero! Vai, Impero! Eita, nóis! Tem um cara aqui, mano! Meu Deus do céu! Eita, nóis! Você! Você não... Opa! Opa! Não, Impero! Nada! Filho! Calma, filho! Não, nada! Eu tava... É... Calma! Que do... Filho! Que que é isso? Filho! Ele... Não! Ele é você! Filho! Ele pegou eu! Filho! Eu era o vilão, filho! Ao tempo todo! Você confia no papai? Sim! É... Por isso que eu vi vários corpos no chão! Eu não confio mais em você agora! Não! Que isso! A gente é amigo! Eu não vou confiar mais em você! Pô, Kingdora! Vacilão Twin, Kingdora! Vou dar logo um tapão na sua orelha e você vai ver só! Nossa! Que que é isso? Você vai sair fora! Kingdora maluca! É um maluco! Kingdora maluca! Tá doidão! Meu Deus! Esse Kingdora Rodan aqui é o pior! É o top coisas ruins da vida! É um piruzão! Kingdora Rodan! Nossa! Eu caíno! Eu tô caído aqui! Toda vez que eu nasço eu caio caído! Ah! Ó! Ó! E pera! Amizade! 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 Calma! Calma! Calma o tubarão maluco! Calma Kingdora! Todo mundo aqui é amigo! Todo mundo é Broadway! É isso aí! É isso aí! Eu vou até sentar aqui ó! Vamos galera! Vamos todo mundo se olhar lá no meio! Vambora! Todos os Kaijus e os Godzilla! Cadê? Cadê? Tava aqui ó! Tô aqui! Tô aqui! Vamo lá! Todo mundo sentado aí! Todo mundo senta aqui ó! Senta aí todo mundo! Vai! Senta aí! É o 2! O 2! Cadê? O Pedro não sabe sentar! O negócio é esse! O que? Que negócio é esse aí do seu lado aí? É uma arma? Isso daí é uma arma? É porque eu sou detetive! Você é um detetive? É! Meu Deus do céu! Quem você acha que é? Meu Deus! Eu acho que você tava... Ô filho! Acho que você tava mentindo hein! Eu acho que você estava mentindo hein! Como você se sente filho? Mentindo desse jeito? Como descobriram? Eu nem mostrei nada! Pera! Aqui a gente é... Ô filho! A gente é bom! Sabe? São profissionais! Ai caramba! Pro Player de Godzilla! Não sabe o que manja! Aqui ó! Toma! Eu não sei sentar! Como é que senta? Eu só sei dançar ó! Tá aqui ó! Pega esse negócio aqui ó! A bomba! Corre! A bomba! Os caras correndo pra direção da bomba! Lembrando! Se você tá assistindo até aqui! É porque você gostou! E quer uma parte 2! Então comenta aí! Porque eu posso fazer uma parte 2 com mais cajus e loucura! Ó o Kong! Ó o Kong Pedro! Cadê o Kong? Nossa! O Kongzão! Olha! Tá bravo! Tá bravo! Eita boa! Que isso! Cara maluco! Oi Pedro! Cuidado aí! Eu fiquei... Cara ficou maluco! Meu Deus! Eu caí no chão! Ele ganhou! Ele ganhou porque ele eliminou todo mundo ao mesmo tempo! I have a timing! Não entendi nada! Eu tô duro agora! É só sentar! É só sentar! Para de empurrar! É eu que eu sentar! Ou o seu! Vou matar você! Tô voando! Tô voando! Eu vou! Pronto! Tô sentado! Meu Deus do céu! Esse é você sentado? Eu tô sentado! Eu vou embora daqui! Eu vou embora daqui! A coisa mais feia que eu já vi na minha vida! Não! Você parece eu! Só que azul! E menor! E menor! É tipo coisas feias da vida! Não é porque é feio! Eu sou pequenininho! Calma! Não! Você não é feio! Você não é 2! Entendeu? Agora! Agora! Agora eu sou! Quem foi? Quem que você falou aí? Eu sou inocente! Eu sou inocente! Kaijus! Vocês estão ouvindo uma coisa? Pegue ele! É... Acho que não foi uma boa ideia! Não foi uma boa ideia! Filho! Desculpa! Eu sabia que não era você! Você não confiou em mim, papai! Filho perdão! Vem cá! Vem cá! Vem cá! Me leva nas costas! Me leva nas costas! Vai! Vamo lá! Vamo passear! Vamo passear! Vamo passear! Vamo passear! Vamo passear! Vai agora! Só porque ele tá cansado! É o Godzilla mais dormiu que eu já me lembro! Fazer uma partida séria agora! Vamo lá! Vem filhinho! Vem! Vem com o pai! Vem com o pai! Aqui em cima, filhinho! Você não é assassino, né? Não! Eu não sou! Vem filhinho! Vem pra cá! Aqui nesse cantinho escuro! Vem filhinho! Cantinho escuro? Eu não vou entrar aqui! Vem filhinho! Vem! Vem comigo! O Makita aqui! Nosso grande amigo! Tá desenhando! Tá pintando! Cai de universo! Olha que lindo! Ó! Eu acho que é aquele cara de tubarão ali! Pega ele! Toma! Meu Deus! Papai! Você levou um tiro! Que que é isso? Não! Ai ai! Eu tô machucado! Ele pegou ele! Era eu, filho! É que eu... Papai! Toda hora você assassina! Por quê? Desculpa! É que eu sou pro player! Pro player! Como assim? Ser profissional e... Você morreu da primeira vez! Não fez nada! Não! Desculpa! É que eu tava nervoso! Entendi! Você viu que quando sou eu... Eu não mato ninguém! Eu sou um Godzilla bom! Sou um Godzilla bonzinho! Que Godzilla bonzinho? Você é Godzilla pequeno! Tu é! Godzilla não! Eu não sou... Ah não! Vai! Vai pra lá! Vai pra lá! Vai! Só vou botar lá nas orelhas! Você vai ver, tá? Quando eu for... Ixi! Rebelou! Rebelou! Ixi! Adolescência! Adolescência! Sai daqui! 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 Do além! Papai! Como é que você tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo! Eu tô aqui! Você tá dentro da geladeira, filho! Vai congelar! Eu tô escondido aqui, papai! Será que é um bom lugar? É ótimo, filho! É ótimo! Esse lugar é maravilhoso! Papai! Aqui ninguém vai me ver! Perfeito, filho! Vai acreditando! Meu Deus! Ele usou hacks! Ele usou hacks! Você viu? Nossa! Como assim? Usou hacks de teleportes! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu não vi ele! Ele usou hacks de teleportes! Eu vou te pegar! Eu vou te pegar, Makita! Eu volto! Eu volto pra pegar o Sei! Com meus hacks também! Filho! Agora nós estamos separados! Eu não quero mais ser só... Estamos separados? Não por quê? Porque sim! Eu sou o Godzilla grande! Você é o Godzilla pequeno! É! Tá bom! Então... Se prepara, tá? Se prepara! Nessa próxima aqui você vai ver! As incríveis aventuras de Godzilla! Gorda! Bora lá! Bora lá! Bora lá! Vamos esconder! Nunca consigo me esconder! Eu sou um enorme! Não cabe! Meu Deus do céu! Onde você tá, Ipera? Escondido já! Você não vai me enganar não! Você é assassino, tá? Sou não! Sou não! Sou escondido! Você é assassino, tá? Escondido aonde? Cadê? Aonde? Eu vou falar pra você onde eu tô escondido! Será que eu sou o tubarão maluco? Ah, meu Deus do céu! Cadê você, papai? Eu tô com medo aqui! Pegaram eu! Pegaram eu! Não, não! Filho, vai filho! Cuai! Ai, pronto! Acabou! Boa, Makita! Eliminou todo o mal da terra! Seu noob! Você faleceu! Agora pra última rodada! Vamos todos se unir num lugarzinho e entrevistar cada um deles! Pra saber se nós conseguimos descobrir quem é o assassino ou não! Vamos lá! Seu homens! Quero todo mundo aqui na sala do escritório! Quero falar com vocês! É todo mundo aí, ó! Eu também? Isso! Todo mundo aqui reunido, viu? Tá, cadê? Senta, cara do tubarão! Não confio em você, não! Cadê? Cadê? Cadê tu? Cadê tu? É todo mundo aqui reunido porque agora o negócio vai ficar louco! O negócio vai ficar louco! O que aconteceu, papai? Eu vou sentar! Todo mundo sentado aí! Eu não sei sentar, papai! Você já falei isso já! Meu Deus do céu! Não sabe sentar! Vai, vai, vai! Senta todo mundo aí! Eu acho que é o King Dora, senhores! É isso! O King Dora tá com o cara! Tá pichando as paredes aí! Por favor, quem tiver com a arminha aí! Sim ou não? Sim ou não? É o King Dora? Sim ou não? Sim! Pode dar um tiro do King Dora! Meu Deus! Que isso? Não era o King Dora! Não era o King Dora! Não era o King Dora! Eu acho que é você! Não, não, não! Filho! Não sou eu! Não sou eu! Pai, acredita em mim! Obrigado, pai! Não sou eu! Não sou eu! Eu acreditei em você, filho! Muito obrigado! Eu acreditei em você! Tamo junto! Tamo junto! Eu era realmente inocente! Tamo junto! Muito obrigado a você que assistiu até aqui! Deixe seu like, compartilha! Assiste os vídeos aí na tela! Se você quiser uma parte 2 do Godzilla no Werder! Comenta aí! E é isso aí! Valeu!